Cara, ela é muito bonita, véi. Meu Deus, olha. Cara, eu gostei muito dessa camuflagem. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Aqui fala o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, hoje eu tinha outro vídeo programado. E era o seguinte. Eu ia fazer um vídeo mostrando a camuflagem platina nas Shotguns. Como vocês podem ver aqui, as Shotguns estão tudo nível 50. E aí, a gente já tem a camuflagem liberada aqui. Vou até colocar uma aqui pra vocês verem. Plá, platina, não sei o quê, tals. Eu ia fazer um vídeo disso aqui hoje. Mas, o que aconteceu? Eu fui, peguei Gold na faquinha. Que, diga-se, de passagem, tá bem fácil, bem rápido. Eu vou ensinar pra vocês algumas mães nesse vídeo aqui. E aí, o que acontece? Peguei lá o Gold na faquinha, né? Beleza. Tá aqui a classe, né? A classe que eu usei era essa aqui. Aí, eu fui ver aqui o Gold. E, tipo assim, tá tudo liberado. A Damasco tá liberada aqui, saca? Então, a gente já vai conseguir ver como que é a Damascus dentro do jogo, certo? Como tá na faquinha, eu não acho que vai dar pra saber muito bem como que vai ficar nas outras armas, né? Mas, cara, a primeira gameplay que vocês vão ver da Damascus vai ser isso aqui. Então, é isso aí. Eu vou mostrar todas as três camuflagens pra vocês. A Gold, a Platina e a Damascus aqui na faquinha. E vou dar algumas dicas pra quem quer pegar a camuflagem na faca, beleza? Então, bora. Aê, ó. Tamo aqui na partidinha já. Cara, olha só essa Gold. Que coisa mais linda. Eu queria que tivesse animação aqui de inspecionar a arma, né? Mas, como não tem, a gente só consegue vê-la, assim, na mão mesmo, ó. Mas, cara, achei muito bonita essa faca Gold. Muito, muito bonita mesmo. Bora dar uma olhada agora na Platina pra ver como é que é. Vou só numa missão suicida aqui pra ver se alguém me mata. Morreu pra Gold. Isso, obrigado. Aí, ó. Pronto. Então, essa é a faca Platina. Mano, nem parece que tem Platina nesse trem, velho. Não parece que tem nada. É só uma faca normal, mano. Que que é isso, cara? Ai, ai. Beleza, né? Mesma coisa que nada isso aqui. A Platina nesse jogo, vocês sabem já, que ela não tá boa. Já me mata aqui pra eu poder trocar. Agora a gente vai ver a Damascus. Aê, ó. Então, ó. Damascus é assim. Caralho, viado. Olha isso aqui, mano. Eita, até morri. Cara, ela é muito bonita, velho. Meu Deus, olha. Cara, eu gostei muito dessa camuflagem. Gostei demais. Olha só como é que ela fica. Caraca, ela é lindona, velho. Pra quem não entendeu, isso aqui é um bug, viu? Eu não liberei em todas as armas. Só a faquinha que tá acontecendo isso. Você libera algumas... Você libera a Gold, na verdade. E aí, ela, sem querer, já libera a Damascus. Cara, tá muito lindo esse negócio. Olha isso, cara. Mano, certeza que eu não vou me arrepender de pegar ela no jogo. Só por essa preview aqui, eu já tô gostando pra caramba da camuflagem. Mas então, vamos lá pras dicas, né? Como que funciona pra pegar a Gold na faquinha. Inclusive, eu recomendo a todos vocês... Cara, para tudo o que você tá fazendo. Se você tá pegando alguma camuflagem, para e vai pegar na faquinha. Tem uma challenge que, por exemplo, você tem que matar usando o Dead Silence. Ativar o Dead Silence e matar o cara. Essa challenge tá bugada. Se você matar o cara normal, já conta. Então, tipo assim, tem umas 3 ou 4 challenges da faquinha que estão todas bugadas. E aí, você não precisa fazer a challenge. Você só mata o cara normal e ela já completa. Tem uma outra também, que é o seguinte. É uma challenge que você precisa matar o cara perto de uma granada de fumaça. Também tá bugada. Então, tipo assim, a faquinha eu joguei normal. Eu fiquei só jogando tranquilo, pap, pap, acertando os caras. E aí, alguma hora foi e completou tudo, saca? A missão mais chata que teve foi a de Double Kill. A de Double Kill realmente foi muito chata. Mas, tipo assim, foi tranquilo de fazer. E, cara, eu vou mostrar a classe que eu usei pra vocês. É essa aqui, ó. Escudo, vocês vão colocar. Na verdade, isso aqui é opcional. Mas, cara, eu recomendo muito vocês usarem o perk especialista, certo? Vocês precisam desse primeiro perk aqui, que é o EOD. Porque, cara, tem muita claimer nesse mapa. Muita. Então, você vai usar esse primeiro perk aí, EOD, pra você escapar das claimers. O Ghost, pra ninguém te achar no minimapa, né? E o último ali, o Emped. Eu não sei como é que tá em português. Mas é esse aí da nuvenzinha. Vocês vão colocar ele pra você trocar da faquinha pro escudo rapidão. Ou se você for colocar alguma arma. Às vezes você vai jogar de metralhadora, sei lá. Aí você, pá, 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 mete a metralhadora e troca pra faquinha. Você tem que pôr esse perk pra ser mais rápido, beleza? Mas, cara, não tem segredo de jogar de faquinha. Como que eu fiz pra pegar tantas kills assim? Foi o seguinte. A C tem dois prédios, né? Ó, acabou de spawnar em um aqui, ó. Eu sempre ficava dominando um prédio. Eu ficava assim, ó. Ah, tá vindo os inimigos. Eu espero o inimigo vim. Fap, fap, levei geral. Vou correr. Aí, ó. Sigo o cara, pap, e mato. E eu fiquei circulando nos dois prédios, entendeu? Só circulando, circulando. E usando Tactical Insertion. Mas aí, no caso, o que é melhor vocês usarem? O Dead Silence. Porque com ele você corre um pouquinho mais rápido. Apesar de ter o Field All View mais alto, né? Que já dá a impressão de correr mais rápido. Com ele você realmente corre um pouquinho mais rápido. Então, ó. Você ativa o Dead Silence. E pronto. Eu saía correndo, assim, dando a volta nos caras, deslizando. Quanto mais movimentação você fizer, melhor. Mas é isso, cara. Foi basicamente assim que eu peguei. Fiquei circulando no prédio. Aí... Ah, não tem mais ninguém nesse prédio. Aí eu vinha por baixo aqui, ó. Passava aqui. Vinha por aqui. Aí eu vinha pra esse prédio. Beleza. Aí eu sempre checo aqui, ó. Tá? Levo uns caras aqui, de costas, não sei o quê. Aí eu venho pra cá, ó. Então, assim, não é difícil. Não é complicado. Tá muito fácil. Principalmente porque as Challenges estão bugadas. Então, cara, faz essa Challenge já. E já garante o seu... Sua camuflagem, beleza? Mas então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like. Comenta pra mim o que vocês acharam da Damascus. Eu gostei pra caramba dessa camuflagem. Eu achei ela linda. Eu quero muito ver ela nas outras armas. Infelizmente, a gente não tem acesso ainda. Mas, cara, é isso aí. Esse era o vídeo de hoje. Primeira gameplay com a Damascus que vocês vão ver. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Deixa um like nesse vídeo. Valeu. Falou. E fui. Piu!